Música Ouviram do Ipiranga a mais espacidade De um povo herói do prado recubante E o sol da liberdade em raios cúdidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, Deus é igualdade Conseguimos conquistar o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, então atrada salve salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e esperança a terra desce Se o teu formou do céu em sonho líquido A imagem do cruzeiro respondesse Diante de bem a própria natureza As pedras corte em parte do coloço Se teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, em teu Brasil És o Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol das mães Gentil, pátria amada, Brasil De amor e esperança a terra desce Bora começar Bora começar que você não é público Nós vamos, Rosélia, vamos começar o nosso trabalho Calibê, Calibê, a coluna por um vai buscar a escola Que Rafael não chegou Atenção 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 Vem, acompanha ela Já sabe o que é Já sabe o que é Lá na Líder Rápido Vai subir com o... Eu sei o professor Música 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 Música